Caramba Caramba Sabor aldeia Esse aí você Caprichou hein Tô até forte a cor aí Pode escolher qualquer um pré-treino Vai por mim, pega a dica Se liga Pode ser o Horus, pode ser o Ed Compre o Too Hot Vai por mim Quem faz muita propaganda do Too Hot É a Angela Tem estimulante, se não me engano Tem um blend de chá Tem um outro também que é o Shot Dry Que é mais pra dar uma enxugada Cara, experimenta só Ou o Shot Dry Ou o Too Hot Eu não vou falar pra você fazer logo os três né Porque senão vai dar ruim Mas tu faz os três Cara, eu gosto Porque assim, eu sou um cara que eu gosto de treinar Num ritmo Eu gosto de me sentir que eu tô ligado Entendeu? Eu gosto E a combinação deles Tem uma coisa que tem um e não tem no outro Então combina Sacou? Pra mim é excelente Claro Aí junta também com a alimentação Tudo e tal Você vai vendo Tanto que ó Eu mexi na alimentação um pouco Tô tentando adotar agora Falo tentando que eu tô iniciando né Então o peso já deve ter dado uma reduzida Depois eu vou ver E é uma refeição líquida e uma sólida Uma líquida e uma sólida Só pra dar uma Só pra dar um Uma ajeitada Ó Já começou a haver sinais Confia no pai Na verão sinais Vocês confirmaram? O que? Que vai fazer o react depois do treino Não, não, não vai ser Vai ser amanhã, vai ser amanhã Tem que ser boné pô Tem que sair do armário Deixa eu mostrar pra sua audiência aqui Que isso, cara Mostra aí O que que tem um tupete na sua cabeça sem cabelo? É que a mãe dele batia nele com martelo quando ele era criança Fica quieto menino É genética Opa, pera aí Segura, segura Interrompendo nossa programação Para Se liga Você já garantiu seu protocolo moldado na dor? Tá cansado de ser inseto na vida? Esse material é pra você, meu filho Completo com todas as técnicas que eu usei Pra construir o meu shape Além da essência do treinamento E o que eu faço há mais de 26 anos, meu brother Então toma atitude Deixa de ser protozoário E vem Clica aqui no link Ou lê o QR Code aqui no canto da tela Estamos na nova semana? É, entramos na nona É, entramos na porta É, entramos na porta Do raio ali Não apritei A teta A teta É É Bateu forte hoje É O cabelo baixou hoje Já baixou há 3 dias Ah ele já baixou há 3 dias A CIDADE NO BRASIL 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 Oito Vai Dez Dois Vai Um Dois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estäsident CIDADE NO BRASIL Isto Alonga Espreme Alonga Espreme Incê-la Aí Isso oon Não Isso igreja tá deleting não Espreme! Espreme! Ok! Espreme! Espreme! Isso! Isso! Aí! De novo! Espreme! Isso! Espreme! Continua! Continua! Vai! Vai! Vamos! Vai! Espreme! Vai! Vai! Aqui! Espreme! Isso! Alonga! Espreme! Alonga! Espreme! Isso! Vai lá! Espreme! Puxa pra vontade! Espreme! Isso! Alonga! Espreme! Força! Força! Isso! De novo! Força! Espreme! De novo! Espreme! Isso! Espreme! Isso! 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 Espreme! Isso! Espreme! 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 É verdade que eu estou de fazer um vizinho para aquele maluco. O que? O gringo lá. Falou do nosso exercício aqui. Ah, o americano lá. Não sei o nome dele não. Não vi. Também não. A gente é melhor que o filho da puta lá, foda-se. Falou do exercício? Falou. É, ele falou mal do Zanka, falou mal do Gerlano. Falou das minhas costas, que está cheio de cabelo, parece um carpete. Falou do Kaique Pro. Ele falou, olha a escola desse filho da puta. Parece um carpete. É mesmo? Aí eu falei, esse filho... Aí eu falei, esse filho da puta me ama mesmo, né? Segunda vez que ele fala de mim. Quero ver ele vir para o Brasil e treinar comigo. Vou mostrar para ele como é que se faz. Ele gosta do hype. Que beleza, estou adorando nisso. Quem que é o cara? Vou achar aqui. É o Nick. É, Nick Triginski. Ah, ele não vale nada, cara. Para. Não vale nada. Esse cara é um bosta. É o Flex que mandou mensagem para mim. Esse cara é um bosta. Ele falou, agora a gente está atrás de você. Já mandei uma mensagem para ele e até agora ele não me devolveu. Ele vive de hype, né? Ele vive de page view. Se não, ele malha de forma. É só isso que ele faz o conteúdo dele, né? Olha lá, estou sempre. Alonga e espreme. Espreme. Isso. Aqui, olha. Alonga mais, alonga mais. Isso. Puxa com vontade. Isso. Vai espremer até o final. Espreme. Isso. De novo. Espreme. Isso. Vai. Tem mais. Tem mais. Força aí. Espreme. Até o fim. Vai. De novo. Tem mais. Isso. Parado. Isso. Boa. Espreme. Isso. De novo. Alonga. Espreme. Isso. Vai de novo. Espreme. Isso. Vai de novo. Vai lá. Espreme. Boa. Está no lugar certo. Força. Vamos. De novo. Espreme. Isso. Vai. Espreme. Espreme. De novo. Espreme. Tem mais. Tem mais. Vamos. Vai até o fim. Vamos. Tem mais. Espreme. De novo. Isso. Muito bom. Vai ver como é que. Parceiro é parceiro. Filha da puta é filha da puta. Nove semanas. O show. Agora. Rafa vai entrar nessa fase mais. Ó. Vai começar a comer menos. O que eu fiz. Estou comendo menos. Estou aqui zero carbo hoje. Ainda não comi nenhum carboidrato. Só o whey. De manhã. Então. Isso vai fechar. Entendeu. Senão. Como é que eu vou treinar com o cara. Se eu passar pela mesma sensação. Que o cara está passando. Qual é a graça de eu chegar aqui. Cheio de comida. E ele sem comer. Entendeu. Então. Eu não vou estar. A cabeça. E o psicológico. Na mesma sintonia. Para poder dividir. A mesma experiência. Entendeu. Quando ele estiver no palco. Você vai contrair junto. Eu vou posar lá embaixo. Junto. Acho que a gente deveria achar um campeonato para ele. Subir lá nos Estados Unidos. Pós Olimpia. A gente fica mais uma semana. E ele sobe. É. É mãe. Vai ter 212 aqui no Olimpia Brasil. Não vai? Até um mês. Será? Não. Na Olimpia Brasil vai ter? Será? Caralho. A pegada neutra é melhor. Isso. Evita cair para trás. Isso. 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 Abraço. Igual lá. Lembra? Mesma coisa. Isso. Deixa de vir. Toda. Assim. É. Isso. Pegar bem nessa curva aqui. Bem na perna. Se você pegar aqui, você não vai sentir. Você só vai remar. Se você pegar totalmente aqui, também não. Mas se você pegar na curvinha, você sente a ponta da largura. Dois. Fazendo isso. Deixar sair. Exatamente. Aí você sente que está trabalhando a largura das costas. Es... Não. Es... 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 somebody jew Tetátawa. Eē... É... atives... No cuidado. Espreme. 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 Pegou bem no alvo. Uh! Eu quero saber quem é. Você tava na naqueles gravando? Foi no palco que eu entrevistei ele? Espreme, segure e solta. Isso. Isso. Vamos lá. Pra trás. Boa. Isso. De novo. Isso. Não deixa cair não. Deixa cair pra trás não. Mantenha o corpo. Isso. Segura. Bora. De novo. Segura. Boa, boa, boa. Espreme. Boa. Boa! 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 Rezola, vai. Espreme. Aperta bem, aperta, aperta. Aquele esmagado e volta. Isso. Aquele esmagado e volta. Isso. Espreme. O que faz, já era. Vamos lá. Tchau. Trapézio. Boa. Isso, alonga tudo, foi boa, isso, alonga tudo, esfrega, isso. Isso, assim, isso, estende, lá em cima. Isso, alonga tudo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Segura, 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 isso, concentra, isso, de novo, isso, vai, isso, vamos, isso, ó, sozinho. Isso, vem trazendo, vem trazendo, vagando, segura, segura, isso, de novo, segura, 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 vai, força, agora segura, última, aí, solta, ah, puta merda, ok, mano, ok, mano, ok, mano, ok, mano, ok, mano, ok. Ai, segura, 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 solta. Ah, pega bem, né, eu, e aí, vai fazer aqui? Fazer aqui, só que, escondendo, não vai, está escondendo. Isso, perfeito. Muito bom. Assim. Isso. Espreme. 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 Amém. 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 Isso. Pô. Chega baba. Foda-se. Foda-se! Caralho! Caralho! Pegou! Achei que era a suora, era baba! Meu amor! Olha ele ali! Ficou de cantinho assim! Olha lá! Dá bem com as costas! Ficou! Vamos! Ficou! Há! U! 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 Ok, tem que jornalizar e fazer uma canção, vai Jornal que eu vou completar, vai Vai, bora, tá muito aqui na cabeça, tanto que quando acontecer eu falei, cara, nunca mais vou treinar É a primeira impressão que dá é essa Primeira coisa que eu pensei, falei, não vou treinar, eu tava num ritmo bom assim, de treino também, né Tava me preparando pra subir a primeira vez, no pro Fazendo terra direto, com pressão, remada, ah Tanto que eu gostei brasileiro, né Tava no Brasil, eu treinava lá na companhia atlética Aí, tudo saiba que esse exame é original, né De tecnologia Todos os primeiros, né É Aí, cara Pô, foi foda Deu um puta desânimo, mas se não é a cabeça, eu só falo o que, manda a cabeça na gente É a cabeça, cabeça Você pode ser uma Ferrari, mas se você pensar com um rostinho Não, fudeu Tá, e eu... Vamos lá Isso, exprime para esse braço, cresce, isso, de novo, de novo, vai, sozinho, so, a gente vai fazer mais esses exercícios aqui. A gente vai ali, dá para fazer, tem que fazer aqui, eu gosto de fazer ele assim também. Tem alguns exercícios para as partes? Eu acho que tem que ter todo o treino, alguns em específico. Esses que eu estou escolhendo é de proposital para ter sempre mesmo. Aí quando vocês pedirem um semelhante, tem que ter um semelhante, pode mudar o exercício, mas manter o ângulo. Isso, segura mais a descida. Isso, olha a fibra fruta. Vai, segura mais, segura, 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 segura. Isso. Isso. Boa. Vamos lá, vamos lá, vai até onde der. Vai. Isso. Vai no limite, no limite. Aí. E... Oof, 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 oof. Oof, 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 oof. Oof, 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 oof. Oof, oof, oof. Oof, oof. Oof, oof. 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 Oof, oof. 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 Oof.